ZB-013-1011 Old Guest Station nasceu aqui no estacionamento foco na missão bom estamos aqui no Tarkov modo offline para o playboy aqui mano com muita gente dessa geração agora não sabe nem do que se trata deixa para lá deixa para o pessoal mais old school que nem eu que é dessa época não tinha internet que não tinha acesso às coisas esses aí que sabem do que eu tô falando e eu não vou lutar porque eu não posso dar uma dizer lutinha aqui agora se não vou me ferrar eu preciso ir atrás do nosso objetivo que é conseguir ir até o dorms aqui ó e dá uma moral para aquela véia terapista que ela nos pagou uma missão aqui para podermos recebemos os dinheiros os e com isso a gente ficar muito bem obrigado até para o outro lado que eu tenho aqui falar antena lá no dorms para a gente poder ganhar esses old school e subir de level e essa véia é a véia que é uma das fornecedoras fornecedoras aqui para gente de alimentos e suprimentos médicos com ela que a gente sempre negocia para o que eu me lasquei como é que eu vou passar por lá de lá não tem nenhum buraco no mundo para para ter quem que eu vou passar os dentes aí pela volta ó e falando aqui ó olá 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 e eu vou tel которой tá Esse boneco está um peso, o tempo todo cansado, respiração ofegante, deixa uma coisa aqui. Tem um cara lá em cima, tem, ele vai morrer agora. Olha o pontinho vermelho bem em cima da cabeça dele, olha lá no peito. Quero acertar para mirar a cabeça dele. Para, tremedeira. A sensibilidade do mouse. Errei. É a respiração que não deu. A barrinha ali. A barrinha, na minha esquerda aqui da tela, começa a ficar vermelho. Eu vou ter que matar esse cara já de cara, para não me incomodar. Aqui, olha. Bora. Bem na cabecinha. Aqui, olha. Dois tiros e nada. Então, morre. Caramba, será que eu vou ter que chegar mais perto? Agora, se ele escultou, ele vai me pegar. Vou tentar. Vou tentar. Posição aqui, mas... Vou pegar ele daqui. Vou pegar daqui, né? Cadê? Não era na chaminé da fábrica. É lá, ó. É a caixa d'água. Olha lá. Rapaz. Acabou. Acabou. Recarrega. Vamos lá. Cadê? Abaixou, caiu. Não sei. Não sei. Depois a gente vai ter que ver. Não sei o que aconteceu. Se ele morreu ou não, mas eu acho que não. O problema é que fica lá armando, né? Milhões de tiros de sniper para nada. O que sempre tem a esquerda. O que sempre tem a esquerda? Acho que ele morreu, né? Eu acho. Vamos ver. É. Eu acho que ele caiu. Não sei. Vou passar ali. Eu já vou saber. Vai ali que... Ah. Tem um vagabundo. 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 Opa, me dá que me passa essa mochila, eu nem sabia que poderia me passar essa mochila, chá verde, hum, vamos ver o que que você tem nesse coleto aqui de bom, é uma 12, faz bala muito fuleira, é só isso, tá bom, não vou levar essa dúvida, fica aí o defunto, escreve, ele não me acertou, minha saúde tá boa, tá tudo show de bola, é um vagabundo, tá aqui, tem um vagabundo aqui, ele não sobreviveu, por que, senão ele estaria me atirando, e assim nós terminamos nosso tutorial de como morrer para Boots, para inteligência artificial em Tarkov, por isso que é importante o treinamento offline, que nem eu tava fazendo, se você gostou, deixa aquele like, show de bola.